Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lidinha Ferreira. O passo a passo que vou ensinar para vocês é esse laço, olha só. O tamanho fica aproximadamente, com a base, 12 centímetros. Vamos lá para o passo a passo. São quatro vezes. Fita número 9, com 19 centímetros, quatro, com 17 centímetros. E para a base, uma vez, 43 centímetros. Celo as fitas. E vou fazer o seguinte, vou trazer a fita nessa posição, deixando de uma fita para a outra, 2 centímetros. Coloco um bico de pato, esse deixei para o lado esquerdo, e o outro pedaço, vou deixar para o lado direito, os 2 centímetros. Ficou assim, vou trazer aqui para baixo, essa ponta para unir aqui embaixo. Coloco por cima, deixando a diferença de uma fita para a outra, 1 centímetro. Reservo, da mesma forma, vou fazer aqui com outro pedaço. Para baixo. E deixo uma diferença de 1 centímetro. Vai ficar assim, vou virar, deixando nessa posição. Vou fazer o seguinte, a fita estampada, deixo nessa posição, para a frente. Tá assim. Coloco a fita. Gente, a essa primeira fita, ó, na mesma direção. Coloco um bico de pato. Trago pra cá. E agora, vou trazer aqui pra dentro. Deixando as fitas certinhas. Nessa direção da primeira fita. Da mesma forma, vou fazer aqui com o outro lado. Assim, trago nessa posição. E agora, aqui pra dentro. Sempre arrumando as fitas, pra ficar todas certinhas. E vamos para o alinhavo. Inicio na parte de cima. Um ponto. O segundo ponto, vou pegar todas as fitas. Dou uma arrumada. E sempre verificando pra pegar todas as fitas. Segundo ponto. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Ó. Vou puxando. E para ficar bem reforçado, passo com a agulha por dentro do alinhavo. Na parte da frente também. Isso também ajuda a ficar mais justinho o alinhavo. Pego todas as fitas. Um. O segundo ponto. Verifico se as fitas estão certas. Pra pegar todas as fitas. Dois. Três. Quatro. Três. 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 Agora vou puxando. Faço da mesma forma. Faço por dentro. Não precisa ser no centro do alinhavo. Pode ser aqui bem de leve. Aqui atrás também. E para unir, posso unir colando ou fazendo dessa forma, passando com a agulha de uma peça para a outra. Vi esse laço no canal da Elísia, porém, eu resolvi fazer ele com base e essa fita eu diminui um centímetro. E para a base, selo. Corto arredondado, inicio o corte com 3 centímetros. Ficou dessa forma, viro para a ponta ficar para baixo e agora vou fazer o seguinte, é bem simples. Vou ajustando. Onde iniciei o corte, deixo na mesma posição dessa fita e aqui do outro lado também. Prendo com o bico de pato, deixo aqui um centímetro. No total, seis pontos. Essa base pode ser usada também em outros modelos de laço ou até mesmo um laço desse jeito, que também fica legal. Coloco por cima e faço dessa forma. Ou colo. E para o acabamento, pode ser fita número 2 ou uma vez 9 centímetros. Tiro cerca de meio centímetro. Dobro e selo. Dobro e selo novamente. Deixo nessa posição para o acabamento. Deixo nessa posição para o acabamento. Como tô na dúvida o que vou usar no centro, se é um biscuit em manta de estrais, vou finalizar por aqui. Mas veja só o resultado. Até o próximo vídeo.